A tocha olímpica chegou hoje ao Brasil. O primeiro destino da chama foi o Distrito Federal, mas durante 95 dias ela vai passar por mais de 300 cidades de todo o país. Ao vivo do Quartel General do Exército em Brasília, a repórter Thaísa Dias tem os detalhes. Boa noite, Thaísa. Boa noite, José Luiz. A cerimônia da União das Américas aconteceu agora há pouco aqui no Quartel General e celebrou a chegada da tocha olímpica em Brasília e o início do revezamento no Brasil. Participaram, além da presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana, Júlio César Maglione. Na cerimônia, a presidenta ressaltou o caráter de trabalho coletivo das Olimpíadas e disse que o Brasil representa todas as Américas acolhendo pela primeira vez os Jogos Olímpicos. O 3 de maio, o dia de hoje, vai ficar registrado na história do Brasil. É uma página importante da história do Brasil, na qual nós participamos desta construção coletiva que são as Olimpíadas. Nós recebemos as Olimpíadas, nós temos um orgulho imenso dela se dar aqui nas Américas, temos um orgulho imenso dela se dar aqui no Brasil. E para o Brasil, nos próximos 94 dias, porque é o tempo que falta até o 5 de agosto, nós iremos transformar as Olimpíadas também num fenômeno coletivo, num fenômeno de participação de todos os recantos do nosso país, do norte ao sul, do leste ao oeste. E a tocha vai percorrer, integrando todos esses cantos do Brasil. De manhã, uma pira olímpica foi acesa no Palácio do Planalto com o fogo que veio da Grécia. E das mãos da presidenta Dilma Rousseff começou o revezamento da tocha olímpica. O principal símbolo dos Jogos Olímpicos chegou ao país e a largada para o revezamento da tocha foi o Palácio do Planalto. Muita alegria para receber a tocha tem um significado especial. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar os Jogos Olímpicos. Os grandes investimentos no esporte começaram com os Jogos Pan-Americanos de 2007. Durante uma década em que nós nos preparamos entre os Jogos Pan-Americanos em 2007 e o final agora dos Jogos Paralímpicos em 2016, nessa década, que foi a década de ouro do esporte brasileiro, nós conseguimos radicalmente transformar a situação do esporte brasileiro. Se depender do planejamento, o Brasil está pronto para fazer os mais bem-sucedidos Jogos da Modernidade. Os Jogos são brasileiros. O Rio está pronto para entrar para a história. O Brasil pronto para receber o mundo. Os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul serão os mais inclusivos, economicamente sustentáveis e comprometidos com um legado visível, transformador. Ao comentar o momento político, a presidenta apontou a capacidade do Brasil receber os Jogos mesmo com instabilidades. O Brasil será capaz de mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia do nosso país. saberá conviver, porque criamos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e de todos os visitantes estrangeiros. Tenho certeza que um país cujo povo sabe lutar pelos seus direitos e que preza e sabe proteger sua democracia é um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses. O ascendimento da Pira Olímpica foi na rampa do Palácio do Planalto. A primeira a conduzir a tocha foi a bicampeã olímpica e capitã da seleção brasileira de vôlei, Fabiana Claudino. A escolha marcou a vida dela para sempre. Fico super feliz de ser a primeira mulher, de ser mulher negra, estar representando aí, acho que é a minha raça. A população de Brasília saiu às ruas para receber a tocha olímpica. Nos próximos 95 dias, um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos vai passar por mais de 300 cidades de todas as regiões até chegar ao Rio de Janeiro no dia 5 de agosto, na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. Tanto atletas como torcedores estão na expectativa de que esta seja a melhor Olimpíada para o Brasil. Vamos lutar muito, nadar muito, correr muito, jogar muito. Vamos brigar por cada gota de suor ou cada milésimo de segundo, centésimo de segundo para a gente alcançar o melhor resultado para o nosso Brasil. Assistam, torçam de onde estiverem, porque energia positiva eu acredito que vale de onde vier. Todos os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Estamos preparados para atender as mais elevadas expectativas durante os Jogos. Trabalhamos muito para isso. Contamos com a conhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. Assim, seremos, sem sombra de dúvida, nós, o povo brasileiro, os melhores anfitriões que as Olimpíadas já conheceram. Mais cedo, eu acompanhei o trajeto da tocha olímpica do aeroporto de Brasília até o estádio Mané Garrincha. Vamos assistir. Quando o dia amanheceu, parecia que até o céu já sabia que ela ia chegar. A chama olímpica pousou em Brasília, escoltada por caças da Força Aérea Brasileira. Do aeroporto, seguiu para o Palácio do Planalto. O comboio que acompanha o símbolo olímpico ainda estava chegando. E a criançada quase não podia esperar. Eu quero ver a tocha, que está representando os Jogos Olímpicos que vai abrir. Aí eu estou muito ansiosa para ver. Como é que você acha que é a tocha? Eu acho que ela é bem bonita, que eu nunca vi a primeira vez. Nem as crianças, nem os adolescentes das escolas que estavam lá para ver a saída da chama olímpica. Eu acho que é um momento muito bom para todo mundo. É especial pela questão de ser uma parte histórica, um momento que ninguém viveu. E acho muito difícil que vai ter outro assim. Então, realmente, todo mundo está muito alerte de estar aqui, principalmente por ser a galera que joga e tal, e estar envolvida nessa questão do esporte. Das mãos de Fabiana Claudino, o fogo olímpico foi passado para Arthur de Melo, primeiro pesquisador brasileiro e da América Latina, a receber a medalha Fields, considerada o prêmio Nobel da Matemática. Correndo de condutor em condutor, seguiu pela esplanada dos ministérios. Nas mãos de Paula Pequeno, bicampeã olímpica de vôlei, entrou na Catedral de Brasília, e saiu carregada por um herói da maratona. Vanderlei Cordeiro repetiu o gesto que eternizou o bronze em Atenas. Muito emocionante vendo Vanderlei, tirando selfie com Vanderlei, acompanhando todo o percurso até este momento. Correr atrás dela desde lá embaixo até aqui em cima. Ela é bem bonita, e a gente já dá para sentir o calor, a energia e a força das Olimpíadas que traz ao nosso país. Primeira vez na América do Sul, as Olimpíadas, a gente já fica emocionado, e é isso. É interessante, e eu queria participar disso, sabe? Porque isso faz parte do esporte, faz parte da nossa vida, né? Apesar de eu já estar com uma certa idade, 67, 68 anos, eu admiro o esporte, eu sempre gostei. O comboio do Fogo Olímpico seguiu pelas ruas de Brasília, e chegou a um dos cartões postais da cidade, a Ponte JK. Dos arcos dela, a tocha desceu de rapel, e navegou pelas águas do Lago Paranoá. O velejador Felipe Rondina foi um dos condutores. É muito importante para mim estar aqui, na minha cidade natal, o primeiro dia da tocha, carregando ela aqui em Brasília, principalmente no Lago Paranoá, que é onde eu pratico meu esporte, então fiquei muito feliz e muito lisonjeado de poder carregar a tocha. Quem viu, não vai esquecer. Muito orgulhoso, eu quero participar, junto com a minha filha, desse evento, para ela guardar na memória, né, dessa importância desse momento, e ela está muito empolgada, muito feliz e satisfeita por estar aqui. Minha primeira vez que eu vejo ela, tipo, ao vivo, na frente de... na frente dela. Depois da ponte, um trajeto diferente. E é de helicóptero que a chama olímpica chega aqui ao Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Ela vai descer lá de cima de rapel, nas mãos do bombeiro militar Haldson Alves. E lá embaixo, ela vai ser recebida por um velho conhecido dos brasileiros. Lúcio, da seleção brasileira pentacampeã de futebol em 2002, recebeu o símbolo olímpico na arena que vai sediar jogos das Olimpíadas. Com a tocha, ele caminhou entre as bandeiras carregadas por alunos do Colégio Militar. Teve até grito de guerra. E a tocha olímpica não ficou só em Brasília, ela foi a outros pontos do Distrito Federal. Vamos ver como o público recebeu o símbolo olímpico. Em clima de festa na região administrativa de Brasília, Taguatinga, Joaquim Cruz conduziu a tocha olímpica pelas ruas da cidade nesta terça-feira. Joaquim, que cresceu em Taguatinga e foi medalha de ouro no atletismo nas Olimpíadas de 1984, foi um dos condutores que participaram do desfile. A Jo acompanhou tudo desde o início. Jo, qual que foi a emoção de participar desse evento? Nossa, foi muito emocionante, não tem como descrever, foi emocionante demais. O nosso orgulho aqui de Taguatinga, o Joaquim Cruz, ele vim com a tocha, nossa, nos representa, é um orgulho para Taguatinga e para Brasília e para o Brasil. É um evento único que está acontecendo no Brasil, os atletas estão motivados, e esperamos que o Brasil traga bastante medalha. E daqui a pouco a tocha chega à Esplanada dos Ministérios, onde vai ser recebida com muita música. Estão programadas apresentações musicais de graça, para que a população possa se envolver ainda mais na passagem do símbolo olímpico. E ainda hoje, aqui no Jornal NBR, você vai ver como Rio de Janeiro e São Paulo estão se preparando para receber a tocha olímpica. Não perca!